Sim, com o seu presente E uma festa É Você gostou? Você gostou dessa festa? Com vários balões É, é difícil acabar as coisas Tem o seu bolinho E a gente Gente Olha o que a Bru fez pra mim, cara Eu já baguncei tudo Eu tava muito feliz me divertindo na minha festa Eu me diverti demais E olha os meus presentes Que eu já abri todos E já tô até usando Pega Versace, versace, versace Caraca Caraca E numa nice Quem se esquece, festão Gente, eu amei Olha, gente, esses balandinhos Da que eu abri De capuchana Eu baguncei até todos Bagunçou tudo, gente Foi difícil, mas consegui Mô, esquece, cara Que isso Cara Cara, mata a cara In... Deixa eu parar... Gente, eu tô mal na minha festa 시간이 Bem E duas E demais Eu vou amar